O vulcão Cumbre Vieja já vai na sexta semana de erupção. Desde a meia-noite desta segunda-feira foram registados 84 sismos na ilha de La Palma. As imagens falam por si. Os 84 sismos sentidos desde a meia-noite desta segunda-feira na ilha de La Palma levaram ao colapso parcial do cone do vulcão Cumbre Vieja, que deixou exposta uma grande fonte de lava. O vulcão continua bastante ativo, embora os sismos não tenham ultrapassado a magnitude de 3.5 na escala de Richter. Um pouco abaixo do que aconteceu no fim de semana, quando foi registado o maior sismo desde que o vulcão entrou em erupção, 4.9 na escala de Richter. O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias afirma mesmo que, neste momento, o vulcão está no auge da atividade. A emissão de gases atingiu as 50 mil toneladas de dióxido de enxofre e o vulcão tem vindo a emitir mais lava desde o passado fim de semana. Quando foram abertas duas fissuras de um lado do cone, assim como uma nova boca. Uma das bocas do vulcão avança em direção ao sul, através de zonas por onde não tinha passado anteriormente. O número de casas e terrenos destruídos continua a aumentar. São agora mais de 900 hectares arrasados e 2.146 prédios que desapareceram.